O assalto aconteceu no dia 18 de setembro, nesta farmácia, as câmeras do circuito de segurança registraram a ação dos bandidos. O que está de camisa verde é um adolescente de 17 anos. É ele quem mostra a arma, um revólver calibre .38 e anuncia o assalto. A funcionária entrega todo o dinheiro do caixa. O que está de camisa azul é o Wellington dos Santos Borges Nunes, conhecido como Bubba. Ele pega os celulares da vitrine e coloca dentro de sacos plásticos. Foram roubados 34 aparelhos. Bubba foi executado por um desconhecido no dia 12 de outubro, depois de cometer outro assalto na cidade. As imagens ajudaram a polícia na investigação do caso. Essas imagens nós já tínhamos há algum tempo. Contudo, ainda não havíamos divulgado em função das diligências que estavam sendo empreendidas no sentido de localizar e prender os envolvidos no assalto em questão. Segundo o delegado, o menor já tinha participado de outros assaltos e até mesmo de um homicídio. Ele, inclusive, é foragido da data onde cumpria a pena por haver cometido roubo qualificado, no caso, assalto à mão armada. E ainda chegou a assassinar, na quinta-feira passada, o seu comparsa de 15 anos, conhecido pelo vulgo de Paquera, por ocasião de dividir o produto do roubo. Com a morte de Bubba, o caso que havia sido registrado na seccional da cremação será arquivado. A participação do menor no assalto e no homicídio serão apurados pela data. O banjínio é um elemento totalmente periculoso e nocivo à sociedade. Motivo pelo qual, agora apreendido, a autoridade judicial, com certeza, aplicará uma punição severa nele, que pode chegar, inclusive, aos três anos de detenção. Motivo pelo qual, agora apreendido, a autoridade judicial, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, com certeza.